Não, você fica dois e a gente é o último bloco com ele. Ah, é separado, é? É. Ele é poeta. Estamos de volta aqui no Voz das Ruas e eu ainda estou de paletó porque tenho que falar de uma coisa importante. Meu amigo e minha amiga, é hora de falar sobre a sua saúde. E quem melhor pra falar disso do que o Ap Vida hoje é sexta-feira? Pense nisso, não vai gastar tudo no goró. O plano que é apaixonado por cuidar das pessoas. O Ap Vida é o sistema de saúde que mais investe no seu bem, com qualidade de infraestrutura, atendimento, tecnologia em todas as unidades da rede própria. Em breve, será inaugurada uma nova emergência no Hospital Guaraz. Essa é uma melhoria do Ap Vida para oferecer estruturas eficientes e modernas em cada uma das unidades de atendimento. Tudo para que você possa levar uma vida plena com sua família. Ap Vida faz bem pra você. Ligue 3217-3402 ou acesse apvida.com.br. Ap Vida faz bem pra você. Assim como a informação, assim como o jornalismo. Nem sempre o jornalismo faz bem, né? Mas a gente cumpre a nossa função também trazendo os bastidores, aquilo que acontece sempre. Agora a parte do talk show vai dizer o seguinte. É, com essa trancada aí, trancou todo mundo lá no senhor do suíte. Ó, hoje é dia do jornalista, dia 7 de abril. E acredito que nesse contexto efervescente social não dá melhor do que trazer um blogueiro. Eu tenho aqui com prazer, João Coutrinho aqui no Voz das Ruas. Prazer, Danilo. Prazer aos telespectadores da TV Guará. Uma honra e satisfação de estar no seu programa. Será mesmo, John? É, uma honra e satisfação. Bom, tem até a barba, né, cara, pra vir? Não, até eu não tava nem esperando, na verdade. John, hoje é dia 7 de abril, bicho. Parece que o Vitor Tivita faz aniversário nesse dia, eu não sei. Alguém da editora abriu, logicamente. Os donos da editora abriu, tá? Que foram do jornalismo impresso, das revistas e tal. Eu pergunto pra você. Você aqui é um sujeito que veio do impresso, da, digamos assim, não da escola clássica, porque você é jovem, mas você conviveu com essa galera do momento clássico. O que a gente tá vivendo hoje? Que contexto é esse? Tá bagunçado ou não a classe do jornalismo? É, Danilo, como eu tava explicando ainda há pouco na entrevista, aqui mesmo na TV Guará, eu acho que com o advento das redes sociais, do dinamismo, né, dos meios de comunicação, da blogosfera, eu acho que não é que tá bagunçado. É que há uma informação muito mais rápida e com meios mais fáceis de fazer com que ela repercuta. Por exemplo, hoje você fala muito de blogueiro, né, tá discutindo o tema blogueiro. Qualquer um pode ser um blogueiro. Como assim qualquer um? Qualquer um pode criar um blog e escrever o que quiser, assim como escreve no Facebook, escreve no WhatsApp, escreve no Twitter. Mas eu sempre digo, há os bons profissionais, há os jornalistas preparados, há a informação com qualidade, com ética, com prudência, né, com seriedade. Eu acho que cabe ao leitor, cabe ao telespectador, fazer a seleção, saber aquilo, o que é certo, diferenciar do que é errado, daquilo que tem interesses por trás, daquilo que não tem o jornalismo como prioridade. Mas, às vezes, como a informação hoje não tem um critério de apuração do rádio, você pode colocar uma inverdade no Facebook, colocar no blog, repercutir isso só como uma notícia verdadeira. Mas eu acho que deve haver um critério, uma seleção, uma atenção maior de quem está recebendo essa informação. Agora, assim, João, é complicado culpar o leitor, mas ele realmente tem que ter uma educação, um preparo para discernir as fontes que têm credibilidade ou não. Sim. Mas isso não seria uma obrigação da classe do jornalismo a mostrar para a população por que eles precisam ser confiáveis? Eu acho que a confiabilidade vem a partir da informação. Se você é um jornalista que aplica os princípios do jornalismo, princípio ético, eu acho que a informação vai ser transmitida da mesma forma. Eu não posso impedir que alguém crie um blog, que alguém crie uma coluna e escreva lá aquilo que está... por interesses exclusos. Eu não posso impedir isso. O que vai mudar, né? É mais a legitimação do sujeito. Se é um sujeito que tem de moda, escreveu um blog de moda, ele vai ser valorizado ou não. A partir da importância que ele tem, né? Exato. Desde que ele escreva moda de forma que seja correta, com qualidade, que haja a notícia sobre moda, digamos que transmita aquilo mesmo que o leitor quer receber, que fale sobre isso como política. Hoje nós sabemos, Danilo, que política é algo que sempre propõe debates acalorados. Pepino, muito pepino, muito problema. Isso aí a gente sabe, política é assim mesmo. O cara não tem sua opinião, às vezes você coloca sua opinião, o outro discorda. Mas eu sempre digo que se você tem sua opinião, eu digo que cada jornalista tem sua opinião, tem seu ponto de vista, tem sua convicção. E desde que você leve isso, exponha isso ao leitor, baseado em argumentos sólidos, em argumentos em que haja transparência, seriedade, aquilo que você está colocando, de certa forma, não atinge a ética, não vai contra a verdade, eu acho que essa luta é importante, é importante o debate. Eu acho que é importante as várias correntes. Tem muita coisa que eu não concordo contigo, nem tu concorda comigo. Mas às vezes a gente coloca dentro dos princípios em que valoriza a retidão, a seriedade, a correção, entendeu? A ética no jornalismo. Acho que isso é importante. Agora, o que eu discordo é da maldade, da falta de caráter naquilo que às vezes alguns fazem em transmitir uma coisa, uma matéria, desvirtuando os fatos para que atinjam um certo objetivo escuso ou então esteja trabalhando a favor de certos interesses, de grupos, de poderes. Isso que eu repudio. Mas eu acho que a pessoa pode discordar de mim, discordar de você, num debate sério, num debate respeitoso, num debate que prime indiscutivelmente pelas ideias, pelo bem-estar, pela honradez, pela seriedade que a gente está se colocando. Vai ser na igreja de algum tempo. Estava falando de jornalista, a galera erra com todos erram. O que eu acho é o seguinte, que a responsabilidade é mais de caráter mesmo. E um profissional pode ter esse tipo de problemas em qualquer área. Não é um discurso que generaliza isso não, mas parte muito deste, digamos assim, princípio básico do ser humano, de ser responsável com aquilo que está fazendo. Agora, Dio, vamos para o dicionário das coisas do jornalismo. Dio Coutinho, o que é uma barrigada? Já comentei uma barrigada? Várias? Quer que eu conte uma? Conta. Uma vez eu estava no rádio. Ah, eu amo rádio. E aí, sabe o que eu fiz? Tinha um prédio ali, que era perto do Mercado Peixe, que foi a Previdência Social há muito tempo. E aí, eu pensei que lá ainda fosse a Previdência, porque ela está em greve do INSS. Aí eu fui lá, só que lá era a Sencas. Aí eu comecei a fazer matéria lá de Bolsa Família, era para a rádio, entrei ao vivo e tal, fiz a matéria e todo mundo respondeu o que eu estava perguntando. Sem problema nenhum. Porque a galera que foi para a Sencas ia fazer negócio de cadáver de Bolsa Família e eu estava perguntando sobre Previdência, sobre receber e tal, e na hora. Aí essa senhora chegou, já me esculhambando. Tu está fazendo o que aqui e tal? Não, senhora, eu estou aqui na calçada, não tem problema não. Aí começou a brigar, bater bolsa. Eu acho, Danilo, que a maior barrigada... Eu, por exemplo... Não, calma. Aí ela foi ligar para o meu chefe. Aí ligou para o chefe e tal. Ei, Danilo! Oi. Que diabo é esse que tu está fazendo? Não, pai, eu fui fazer a matéria aqui na Previdência Social. Aonde? No Mercado Central, ali perto. Mas, Danilo, o que diabo tu foi fazer nas Sencas? Eu disse, Sencas? Aí eu tinha esculhambado, tinha sido o maior problema e tal. Eu acho que foi uma barrigada homérica. Aí botaram uma placa do tamanho do mundo, Sencas, no outro dia, porque eu tinha feito esse negócio. Eu acho que a maior barrigada eu, às vezes, tenho medo de anunciar uma morte. Isso aí, para mim, é uma coisa terrível. Às vezes a pessoa está no hospital, está ali, quase no leite de morte ali. Mas eu sempre tenho medo. Sempre vaza, isso é normal. Mas já deu alguma informação de um cara que morreu e não morreu? Não, graças a Deus. Eu tenho muito medo disso. Porque a folha deu do Romeu Tuma, né? Pois é. Matou o cara e tal. Matou o cara, porque às vezes a pessoa está ali em estado grave, está no UTI. Ali, até os jornalistas já preparam a matéria. Já fazem o histórico da pessoa, né? Já no ponto só de soltar, né? Já sabe? Mas eu nunca tive, nunca, graças a Deus, não tive problema com barrigada de morte. Será, João Coutinho? Não, pode. Ninguém que era de um partido foi para outro, esse tipo de coisa? Não, não, não. Nunca der um furo na onde eu encontrei? Não, não, não. Que eu lembre, não. Furo errado? Que eu lembre, não. Não, uma barrigada acontece, acontece. Às vezes acontece de você analisar uma situação e ela não acontecer. Mas é uma análise, né? Uma tendência de pensamento. Não quer dizer que tem a obrigação de acertar, né? Exatamente. Aí sim, aí já aconteceu várias vezes. Uma barrigada técnica. É, é isso. Eu não vou nem dizer, porque é, porque fica um negócio chato, as minhas, eu admito. Existe barrigada assim no jornalismo. Rapaz, teve também um problema com o ceguinho, que eu não dava hora certa. Aí o ceguinho ligou para me esculhambar no ar. Foi mesmo? Por que? Não, porque eu não estou tomando meu remédio porque tu não me disse. Mas João Coutinho, conta uma coisa. Jornal Impresso, cara, tu já fez matéria policial, essas coisas? Policial não. Nunca? Mas só política. Quais foram as editoras que tu já trabalhou? Política. Só política? Começou e terminou com política? Política e cidade. Cidade o que? Buraqueira? É, cidade cotidiana, fatos. Líder comunitário, protesto. É, você já... Cobrir protesto é um negócio muito louco. É, é bom, é bom. Tu gosta? Eu gosto. Tomou café nesse coffee break aí de protesto? É porque, além de cobrir protesto, já fiz par de protesto. Sério mesmo, João? É, no meu juventude já foi, participei de movimento estudantil, já fui para a rua fazer protesto. Então, eu sabia como é que é isso aí. Gostava, gostava muito. Ou seja, ele era o ensuflador de você. Ei, grita mais aqui, vai me pegar uma gravação, vou tirar uma foto. Porque repórter faz isso no protesto. Ei, junta a galera aí para te fazer uma imagem. É, eu já fui. Além de cobrir, também já fui notícia. Isso acontece, aconteceu contigo, com certeza. Comigo? Já sim. Ah, eu não fui muita zoada, não. Não, não desse relacionado a isso. Mas outras coisas, eu acho que já fui notícia. Tem história do que ele foi expulso do terminal, mas enfim, depois eu vou dar essa história. Aqui no Voz das Azul, hoje no Dia do Jornalista. Uaaaaah! Cada dia eu levo um dia.